É isso aí, pessoal. É o seguinte, estamos aqui em Brasília, capital do Brasil, essa terra maravilhosa, né, Marcelo? Bacana. Estamos fazendo 57 anos, né, ontem? É, foi aniversário. Aniversário de Brasília. Por que? Nasceu, inaugurou junto com o Tiradentes? Inaugurou em 60, né? É a mesma data do Tiradentes, então a inauguração foi no mesmo dia. Acabou coincidindo. Coincidindo. Não, eles fizeram, foi combinado. Vamos inaugurar, Brasília e o Juscelino falaram, vamos inaugurar a capital num dia histórico. É um dia histórico de Tiradentes, melhor do que isso, não é? Então tá aí essa linda capital do Brasil. Não confunda com os políticos, tá? Por favor. É verdade. Quem põe esses caras aqui são vocês. Aqui na cidade é maravilhosa, é um lugar muito bacana. Depois nós vamos debater isso também, mas deixa pro final. Vamos lá. Tô com o Marcelo Mazaro, né, Marcelo? O Marcelo Mazaro. O Marcelo é... como que fala? Eu faço parte do grupo de trabalho da Associação de Food Truck de Brasília. Então a Associação Brasiliense aí de Food Truck, pra quem quiser trabalhar, o caminho é esse. Tem outros caminhos também, tem outro jeito e tal, quer dizer, mas resumo. Quer ter sucesso, quer, ó. O Marcelo comprou o trailer, quanto tempo, Marcelo? Tem um ano e três meses. Um ano e três meses e sempre ele fala bem, sempre ele fala que tá bem, que tá trabalhando bem. Passei outro dia no Rio de Janeiro lá e diz que o pessoal vem pra cá, traz o trailer e tal. Então quer dizer, se você fizer, seguir o caminho certo, você vai ter sucesso também. Você vai conseguir atingir os seus objetivos aí e conquistar. Mas, Marcelo, vamos lá, vamos tirar a dúvida do pessoal aí. Vamos tentar ser abrangente, que aqui em Brasília tem bastante exigência, né? Muito. E não poderia ser diferente, né? Porque aqui é o exemplo. Tem sim. Dá até de erro também, né? Sim. O pessoal vem fazendo errado aqui e começa a fazer errado no Brasil lá fora. Vários estados estão copiando nossas leis. Que é a coisa certa. Foi um food truck muito bem elaborado, abrangente, tá? Deu muito trabalho, mais de um ano pra sair esse projeto, tá? Pro governo assinar. Então teve um trabalho muito grande. Mas o que eu quero, assim, é falar pros companheiros, pras pessoas que queiram hoje entrar nesse mundo de food truck, tá? É que na sua cidade procurem, se não tem, participar de uma associação, tá? Uma associação, se não tiver, montem. Porque é aquilo, a união faz a força. E através de uma associação você tem força, tá? Pra fazer várias coisas na sua cidade. Aqui em Brasília, né? Quando eu comprei o trailer, né? Eu aposentei e comprei um trailer e falei, pô, vamos entrar nessa de food truck. Mas não foi uma aventura. Não pode ser uma aventura, tá? Qual foi o primeiro passo? É, o primeiro passo que eu acho é você saber aquilo que você vai vender, tá? O produto que você vai vender, tá? O primeiro lugar que eu procurei é o Sebrae. O Sebrae é um órgão que vai te ajudar muito, tá? Você que não tem uma experiência, procure o Sebrae. Chega lá e fala, eu quero abrir um negócio. As pessoas vão te atender muito bem. E vão desenvolver com você a ideia que você quer abrir, tá? Vão fazer pesquisa pra você. Vão te dar cursos. Então, antes de aventurar, de mexer com o seu food truck, é bom ir ao Sebrae. Que vai te dar toda a orientação de como você abrir um negócio, tá? Porque aí, sim, você vai ter uma grande chance de dar tudo certo, como o meu tá dando até hoje. E tô crescendo. Podia estar hoje com três trailers aqui em Brasília. Estaria trabalhando em três lugares, tá? Então, é uma coisa que tenha sucesso, sim. Tem primeira coisa. Pulgar. Quem tem uma associação, se associa. Tá pra trocar ideia com os colegas. Pra te dar orientações de locais pra trabalhar. Então, isso é muito importante. O primeiro passo, Sebrae. Produto que você vai vender. A qualidade. A estrutura, tá? Daquilo que você vai trabalhar. Legal. Marcelo. E é o seguinte, cara. Eu era antes Sebrae. Eu não gostava do Sebrae de jeito nenhum. É a primeira vez que eu inventei um negócio que não existe até hoje. E aí, eu fui lá e eles me desanimaram. Mas eles estavam certos. Pô, vai ter processo, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, ah, larga a mão. Aí eu ficava assim, ó. Se você quiser abrir uma padaria, um bar, uma lanchonete, vai no Sebrae que é bom. Mas se você quiser mandar uma bicicleta pra lua, não vai não. Eu ficava assim, sabe? Mas resumo da coisa. A gente, o Marcelo, tá falando pra quem tá pensando em abrir. Mas também é muito válido pra quem já está. Sim. Também com o seu fúdito. Que de repente você não tá tendo sucesso, tá batendo cabeça. Sim. No Brasil todo, né? Provavelmente tem a Sebrae, claro, nas cidades maiores, né? Sim. Às vezes a cidade é muito pequena. Sim, sim. Se o Sebrae abrange o Brasil todo. Sabe? Se não tem que tá perto da sua cidade, vai lá, faz um curso, vai lá pra orientação. Vale a pena. Vale a pena. Você tem uma ideia. O quanto que eu gostei do Sebrae? Já fiz três cursos, já. É, vai. Agora eles vão promover pra gente um curso de atendimento ao cliente. Então. Então bacana. Como atender no Food Truck? De graça? É de graça. De graça. Vamos fazer e é interesse que é uma parceria. Isso do Sebrae com a associação, é importante que uma associação, ela faça parceria com vários órgãos. Com vários órgãos. Então fica mais fácil. Você ter o sucesso com essas parcerias. Então a associação é pra isso. Ela faz parceria com o Sebrae pra fazer cursos pra todos os associados que tem Food Truck. Depois que o cara foi e fez o curso do Sebrae, ali ele já vai começar a encaminhar ali, ele vai saber o contato da associação, vai ter alguém lá e tal. Quer dizer, mas... Qual seria o... Documentação, tem que ter uma documentação. Aqui em Brasília, por exemplo, não é muito assim fácil. Ah, vou pegar um Food Truck e abrir e sair. E ir pra rua, né? Não. Primeira coisa que você tem que fazer, claro, seu produto, aquela coisa, é ir na vigilância sanitária da sua cidade pra fazer, pra tirar o CVV, que é o certificado de vistoria do seu Food Truck. Você marca uma vistoria, eles vêm, olham, tá? Se tiver tudo certo, já te emite esse CVV. Aqui em Brasília, você só pode ir pra rua com esse certificado, que anualmente você tem que renovar, tá? Se não tiver de acordo, eles vão te orientar, você faça as transformações que têm que ser feitas, tá? E volta a fazer uma nova vistoria pra pegar esse documento. Isso é essencial. A gente que vai mexer com comida, mexer com o público, nós temos que ter um... é muito sério. Então, nós temos que ter uma orientação também muito grande da vigilância sanitária, tá? Aqui em Brasília, além disso, nós temos a orientação do DETRAN, tá? O carro, o Food Truck, ele passa também pela vistoria do Departamento de Trânsito, pra ver se ele tá dentro das normas do DENATRAN. Temos também orientações da polícia, tá? Com questão de segurança, questão como? Pra não ter um assalto, tá? Não é bom deixar dinheiro dentro do Food Truck. Isso tudo na associação? Isso tudo a associação te orienta, tá? Através dos órgãos de segurança, tá? E o corpo de bombeiro, que atualmente foi aprovado aqui uma portaria, que nós temos que levar os Food Truck ao bombeiro. Pra colocar extintor de incêndio, quem mexe com gás, ver todo tipo de gás, como encanamento, tudo isso aí, tá? Eles vão orientar e o cabo, né? Nós temos que ter um cabo contra o fio terra, tá? Então, tudo essas orientações pra você trabalhar bem no dia a dia. E claro, depois disso tudo, você começa a trabalhar e vê na sua cidade, na sua secretaria, em que locais que você pode parar. Né? Nós temos, eu não sei se posso falar isso aqui agora. Pode. Né? Nós temos aqui orientações que nós não podemos cair em portas de escolas. Ah, não pode. Não pode, em portas de escolas. E a 200 metros de comércio similar. Similar? Similar. Pode ter um comércio perto de você, que não venda seu produto, mas sempre, quando for tirar sua licença, você fala isso. O comerciante não te denunciar falando que você está prejudicando o comércio desse. Não. Se tiver produto mais ou menos similar, mesmo assim você pode ainda ter uma autorização dos próprios comerciantes da área. Você faz um documento que eles assinam e falando que não tem nada contra que você pode ficar vendendo naquele local. Tá? É usar o bom senso, né? Ninguém vai chegar ali, tem uma pizzaria, e você vai pegar um futebol e parar na porta do cara de pizza, né? Isso aí não existe. Então, nesse caso aqui sim. Então, a legislação em Brasília já está em vigor. Nós estamos num prazo de adaptação. A fiscalização ainda não está sendo feita, tá? Só quando tem denúncia. Se alguém denunciar alguma coisa, eles vêm e fiscalizam pra ver se tem alguma coisa mesmo a ver. Mas nós temos até junho pra adequar todas essas normas da legislação. Então, é importantíssimo pra essa união entre todos que a gente troca ideias. Uma dúvida legal. Pode vender bebida alcoólica, você estava me falando. Sim, sim. Aqui em Brasília nós podemos, sim, vender bebida alcoólica. Porque não tem sentido você comprar aqui um sanduíche e onde você vai comprar a bebida? Onde? Tem que andar 200 metros pra um lugar pra comprar a bebida? Não pode, sabe? Então, não tem nexo. Isso aí é uma coisa assim que não tem. Então, a pessoa já compra a bebida, já compra a comida e a bebida. E a bebida. Já senta pra lanchar. Isso aí, o caldo de cana, graças a Deus, eu não tenho problema porque o caldo de cana, em qualquer evento, em qualquer lugar, não faz mal, não tem nada. Não pega no bafômetro, não? Não pega. É sacana, não. Tem coisa melhor, pastel do Biel, cara de pastel. Pastel, sabor mineiro, tá? É um sabor mineiro. Sabor mineiro no pastel. Isso aqui é um pastel com queijo, carne com queijo, tá? Queijo de Minas. E olha, você vê que é carne moída com tempero, não é pastel, né? Daquele jeito muito cheio de coisa, não. O mais simples possível, porque a gente sabe que não vai fazer mal e a pessoa vai gostar. Olha aí, gostoso. É um caldo de cana. Uma garapa geladinha aqui. E é o único em Brasília que tem essa... E legal, porque a noite, principalmente a noite, né? A noite. De dia, de repente, você vai numa feira. Aqui passa grupos de ciclistas e param pra vir tomar caldo de cana, porque repõe a energia, né? Legal. É, glicose, aí continua andando. Continua. É, então isso aqui, isso não é muito bom pra quem é diabético. Isso aí, sim. Mas é uma minoria, né? Então não tem problema. Ô, Marcelo, falando de abrir associação na sua cidade e tal, né? Vamos supor, a pessoa tá aí no interior desse Brasil, vamos dizer assim, e quer... É, tem um norte. Como é que eu começo a montar a associação? Tem que ter um político encabeçando a coisa. Não, não. Vocês não tinham nem um vereador? Não, assim... É, nós tivemos assim, no início, a associação se formou, pegaram os contatos, né? Nas secretarias. E é sempre importante o político ali entrar no momento que você fez o projeto, tá? Da associação, com as normas, tudo ali, procurar pra levar pra câmara, pra aprovar. Né? Então entra assim uma questão política, mas juntamente com o Estado, com as secretarias de Estado, tá? Então, essa associação, se na sua cidade não tem uma associação, vê a cidade mais próxima e se associa lá. Porque aí você fica trocando ideias e fica fazendo parte, né? Daquilo que acontece na associação. Sim, é. É bom. Então, é muito importante. A associação é uma das coisas... Quanto mais forte, é melhor. Porque o governo, quando ele vai soltar alguma coisa, ele procura a associação pra trocar ideia, pra sair junto a essas ideias. Sim. Tá? Aqui em Brasília é desse jeito. Legal. Nós trabalhamos muito junto com o pessoal das secretarias de trabalho, tá? Secretaria de trabalho. Pô, porque isso aqui é um campo que hoje agrega mais de mil funcionários nos foodtrucks. Tá? Então, pessoas que estavam aí desempregadas... É. Tem mais de mil pessoas trabalhando em foodtrucks. Nós temos 200, mais de 200 foodtrucks. Você põe aí 200 foodtrucks, três pessoas, quatro pessoas em cada um aí, é mais de mil pessoas, tá? É um campo de trabalho perfeito, né? Então, é isso aí. E aqui onde a gente tá, Marcelo, nós temos aí... Vamos falar em três foodtrucks. Na verdade, tem o Marcelo que tá com o trailer, né? E dois que seriam o foodtrucks. Tem gente que fica bravo comigo, Marcelo. É? Você fica falando foodtruc é trailer. É. Ah, meu Deus do céu. Foodtruc. Foodtruc, trailer. Foodtruc, caminhão. Não, aí inventaram pra não ficar por baixo, porque ninguém quer ficar por baixo, né? É. Foodtruc. Foodtrailer. Pode ser também. Você sabe o que acontece? É um conceito, né? Porque antes, o que que era? O que que você tem? Ah, tem um carrinho de lanche. Aí, no caso do Marcelo, não ia nem dar certo. O carrinho de pastel. É, aqui em Brasília não tem essa discriminação. Não, é normal, é. Tanto que eu faço parte, eu tenho coisa... Você vê, o meu trailer é pequeno. Eu optei por ser uma coisa pequena. Tá? Hoje eu tô crescendo. Eu sei que pode crescer. Mas, tanto um caminhão grande... Então, são todos amigos. Sim. Sabe? Todos respeitando. O que vale é o produto que você vende bem e tudo mais. Vamos dar uma dica aqui pro pessoal, que é uma das... Eu tô gravando, terminando de gravar um vídeo, Marcelo. Como é que começa com 500 reais? Que eu comecei com isso. Entendeu? Você acredita ou não? É, eu acredito. Fui morar na praia, quebrei, cara. Aí eu voltei de mão banana, tava morando no fundo da sogra. Falei, não dá, né? Eu preciso fazer alguma coisa. E eu tinha comprado o carrinho na praia. Aí eu falei, vamos lá. Eu gastei 240, 220 no carrinho. Eu te dou um exemplo. Eu tenho um amigo. Eu acho que foi menos do que você. Então... Foi menos. Ele foi... Ele aposentou e foi pra praia no sul da Bahia, Nova Viçosa. É uma cidade do sul da Bahia. E o que que ele fez? Comprou duas caixas de isopor grande, uma tenda de 99 reais e foi fazer salada de frutas. Na praia? Na praia. Vender salada de frutas na praia. Ó, é que bom. Tá? Hoje ele tem em cinco cidades. Porque salada de fruta num lugar com calor, bem feito. Aí comprou uma máquina. Foi também em micharia de triturar frutas na região. Então, cara, o cara hoje tá em Porto Seguro, tá? Tá com loja, tá com trívida. Tem um negócio de menos de 500 reais. Então, começaram? A renda foi um isopor, as embalagens e fruta, que é barato. E começou a vender isso na praia, sabe? Começou com três pontos, quatro pontos, abriu uma loja lá, abriu a loja em outro lugar na Bahia e hoje tá em Porto Seguro. Tudo é o quê? É querer, é ter uma ideia boa e trabalhar, entendeu? E assim, planejar aquilo que você quer fazer. Não tem como não dar certo. É, então tá. Ué, você vê, dizem que o Silvio Santos começou com caneta, né? É, tem vários exemplos. Aí a pessoa acha que vai entrar na caneta e vai ficar rico já. Acho que é assim, ó, tô fazendo igual. Não é assim, é resumo. Ele bateu cabeça, ele conheceu, fez amizade, foi indo, ligando igual o Marcelo falou, se associou, pegou a deixa, né? É, e vai pegando experiência com os outros colegas, se foi de truque. Que estão há mais tempo. É. Muito importante ter esse contato com os colegas que estão há mais tempo, tá? Principalmente pra você escolher bons pontos. Isso é importantíssimo. Não adianta você ter um trailer bacana, uma mercadoria bacana e não encontrar pontos bons pra você vender. É. Isso não vai, você vai vir de vender. Então você tem que começar, o quê? É pesquisar, isso eu fiz também no início. Eu tinha esquecido de falar no início. Pode falar. Tá? Uma das coisas principais é começar a caminhar aí nos locais, conversar com essas pessoas, tá? Futeu no cliente. É isso? Não, eu fui pra perguntar, eram os food trucks, perguntar, olha, eu tô querendo abrir um food truck, o que que você acha? Pegar a experiência deles. Quando você começou não tinha muitos? Sim, não, não tinha tantos. Tá? Hoje tem o dobro. Mas eu peguei uma experiência aqui, de conversar com os colegas. Ah, você ia, comia um lanche e perguntava? Sim. Sim, aí eu falei, você que é o dono do plantão, pô, eu tô com a ideia, e aí? O que que você me orienta? Pô, e tal, faça isso e tudo. É a melhor coisa. De alguém hoje chegar aqui comigo e eu passar essa experiência que eu tenho pra ele. Se eu chegasse aqui e falasse, Marcelo, eu tô vindo pra Brasília e eu quero vender pastel também, você vai me ensinar? Claro que sim, porque aqui, olha, praticamente sou eu, aqui hoje deve ter mais de 40, 50 lugares hoje pra você levar um food truck. Então, vai te atrapalhar alguma coisa? Então não tem espaço, nenhuma, não é espaço, sabe, então há sempre espaço pra todo mundo, sabe, todo mundo tem lugar, é só ter criatividade, sabe, vontade de trabalhar. Tem gente que acha que contar algum, é claro que isso é, de repente uma receita, um segredo da Coca-Cola, né, não conta e tal, mas resumo, até a Coca-Cola, acho que se ela falar o segredo dela, ela vai continuar sendo a Coca-Cola, ninguém vai bater ela, porque o segredo dela verdadeiro não é o açúcar, sei lá, os ingredientes, mas sim o marketing, né, Marcelo? É, isso é outro ponto, eu tive a sorte até com a ajuda, né, da casa do trailer, né, de desenvolver essa marca, tive ideia e eles tem um pessoal lá que desenvolve essa parte toda de visual, né, então quando meu trailer chegou ele já veio, já pronto, tá, agora ele falou, vai chegar aí de manhã à tarde, você já pode trabalhar nele. Eu só fiz algumas adaptações, né, pro meu produto, né, e as adaptações do trailer que a cidade exige, né, cada cidade tem uma exigência, tem lugares que vão exigir, mas Brasília é muito, é, e é certo, tá, pra gente trabalhar com segurança. Melhor, até mostramos lá o extintor do lado de fora, né? Sim, por que que o extintor tem que ficar lá de fora? Tem que pegar fogo lá dentro. Poxa, não, porque eu vejo, tem gente que pega um extintor, fica guardado assim, pegar fogo, onde tá o extintor? Ah, tá lá embaixo daquelas caixas lá, até você tirar a caixa, não, o extintor tem que tá em mão, na ponta, começou, você já pega ali, já tá, sabe, isso é orientação, acabou o evento, tira e guarda o extintor, guarda o extintor, fora. Nós entregamos no Rio de Janeiro e extintor do lado de dentro, sabe, a gente deixou só a argolinha lá, extintor do lado de dentro, e agora que eu pensei, eu não tinha pensado nisso, falei, porque na verdade tá meio contraditório aí, porque o carro tiraram o extintor, não é mais obrigatório, e aí o trailer... O trailer é considerado numa loja ambulante, é uma loja, então você tem que ter dentro da sua loja, também tem que ter uma questão de segurança. É, mas ali se você for ver, não tem nada pra pegar fogo ali, não, dificilmente alguma coisa. Tem, 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 outro dia um trailer começou a pegar fogo, na chapa, na chapa, cada óleo. Ah, sim, não, tem o gás, né, que é muito perigoso, e misturado com o óleo, que pode acontecer, sei lá, eu não sei, porque o óleo eu não trabalhei. Pois é, mas eu acho que, acredito que, você até comentou que... É, na chapa sai aquela fumaça, aquele fogo, e eu acho que o óleo tava um pouco velho, deu combustão, sabe, se não tivesse o extintor ali na hora, podia ter sido pior, né. É, mas assim, eu falo porque é de lata, né, eu, eu, você me desculpa, Marcelo, eu sou teimoso, viu, porque da lâmpada, aquele negócio da lâmpada, eu falo, se eu fosse na vigilância sanitária, eu falo, ah, mas, filha, é que é verdade, eu não tinha pensado por esse lado de lavar a lâmpada, não vai grudar. Você vai tirar a lâmpada, lavar a lâmpada? Não. Então é melhor você botar uma capa, né, ela já vem, protege, você tira, lava e põe a lâmpada, põe a capa, entendeu? É, sempre tem um porém, eles me falam, às vezes a gente fica meio assim, ah, mas é por isso, aí eu falo, é verdade. Não, depois a gente vai ficar, vai, vai, vamos fazer que é melhor, não adianta discutir. Mas essa do extintor do lado de fora, não tinha pensado. Mas aí quando você vai embora, você tira ele e guarda lá dentro? Tiro e guardo lá dentro. Ali eu tenho aquele espaço onde usaria o botijão de gás, ali pra mim é um depósitozinho, então eu ponho tudo ali. Casinha do gás. É, ali onde eu não uso gás, né, então ali eu ponho o extintor, eu coloco copo, quer dizer, tudo necessário. Por sinal, quando você recebeu o trailer, você mesmo comprou a fritadeira, comprou o gerador, comprou o que mais, a garapeira? Você foi comprando também? Obrigado. 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 Obrigado.